Estar em quadro e mostrar habilidade é o que importa e a vontade de jogar ajuda. Mas quando se torna jogador de futsal profissional ou até mesmo amador, tem que mostrar muita competência. E quando passa a ser mulher mostrando habilidade dentro de quadra, aí a responsabilidade aumenta. Hoje no estadual nós temos o metropolitano e temos também o piauiense. Tínhamos um campeonato muito forte em Timó, mas está com um tempo que não está tendo. Acredito que seja por falta de incentivo também. Agora temos muitas competições, torneios, campeonatos em outras cidades, como Miguel Alves, Esperantina, Parnaíba, Picos, Floriano, Demerval. Essas cidades elas sempre estão promovendo algo em prol futsal feminino. Bruna é atleta profissional, atua dentro das quadras de futsal, representa o estado do Piauí dentro e fora. Ou seja, nas competições locais e nacionais. Mas lamenta a ausência de competições dentro da capital piauiense. Temos excelentes atletas, temos muitos atletas que já receberam convites. Outras já foram também jogar em outros estados, como Fluminense, Unifor, que é uma das excelentes equipes que temos no quadro nacional. E temos também uma equipe muito forte de Paulistana, que disputou ano passado, disputou também em 2013, com duas participações já chegando à final, trazendo meninas de fora, de Pernambuco, Ceará, para reforçar o time. E isso com certeza engrandece a qualidade do futsal piauiense. Dia 10 de outubro começa a Taça Brasil, que vai acontecer em Brasília. Para a jogadora Bruna, a preocupação é a mesma de todas as modalidades. A falta de patrocínio pode atrapalhar o rendimento do Piauí dentro das quadras. Temos uma em outubro, que é uma das competições mais importantes no quadro nacional, que é a Taça Brasil. Que será em Brasília, de 10 a 14 de outubro. E estamos treinando muito forte para essa competição, para fazer bonito. Até porque o futsal feminino tem trazido muitos títulos, mas não é tão divulgado. Em 2014, nós ganhamos o Nacional do SESI, sem pegar nenhum gol. Ganhamos a vaga para o Mundial na Itália e não fomos por falta de incentivo. Legenda Adriana Zanotto